Música Esse bota encasar ele Ele driblou os laqueiros, driblou o olheiro e vendeu pra dentro Para a alegria da torcida cruzeirense O craque da camisa 5 estrangeiro Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um jeito de vaidade Pois na realidade é um fute campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão batido, jamais vencido Jamais vencido Para o velhinho da torcida cruzeirense Cruzeiro, cruzeiro O que aconteceu malandro? Deu cruzeiro irmão, deu cruzeiro É nóis? É nóis agora, é nóis para arrebentar o Flamengo Cruzeiro, cruzeiro Eu vivo cheio de vaidade Aê galera Pensa na felicidade agora Que mora pra casa Partiu de prova Aê Betão, foi bom ou Betão? Temos páginas heróicas e mortais Amiga campeão Aquele campeão Bora Pra final Alô, Vinicão Chega aí, Vinicão Chega aí, Vinicão Chega aí, Vinicão Quanto Flamengo enfiar a parrada nele, zé Meteu uns quatro na game merda daquele time vinho Bora pegar o Flamengo agora Valeu galerinha